Coursera é uma plataforma que faz parceria com universidades do mundo inteiro para oferecer cursos online. Então eles são colocados de uma forma muito didática, também de certa maneira também um pouco coloquial, de tal maneira que qualquer pessoa pode assistir o curso. Não existe nenhum pré-requisito a não ser a curiosidade e o interesse. Nós lançamos 16 cursos agora de todas as grandes áreas. Alguns destaques que eu posso fazer são um curso em parceria com a Johnson & Johnson sobre Zika e outras arboviroses, um curso em parceria com a Universidade da Califórnia de Irvine sobre introdução a gerenciamento de projetos e estão disponíveis já na plataforma para quem quiser fazer a inscrição. Estamos com uma proposta agora de ter lançamentos de áreas um pouco mais concatenadas. Entre eles temos propostas de cursos sobre fake news, sobre biologia sintética, alguns cursos de área jurídica que seriam importantes também, mas isso ainda está muito aberto e nós vamos entrar em contato com toda a comunidade no momento em que isso estiver sendo decidido. Então a ideia central é que a Universidade de São Paulo possa chegar mais perto da grande população, contribuindo para o conhecimento não só da população, mas também mostrando o tipo de atividade que a Universidade de São Paulo faz e dessa maneira tentar chegar mais próximo da sociedade. A pró-reitoria de graduação vai incrementar o portal e-aulas com outras áreas, não apenas exatas, com biológicas, com humanas e assim por diante. E também fazer ações específicas voltadas para professores do ensino médio e alunos do ensino médio. A aulas é uma ferramenta, vamos dizer assim, importantíssima para divulgação do conhecimento em nível de graduação dentro da Universidade de São Paulo e fora da Universidade de São Paulo. Música 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 Amém.